Cadê? O que é ele? O que é ele? É vídeo, viu? Olha ele Parabéns Deixa filmar nós Ele vai botar na internet Vamos botar Vamos botar para o dourado só aí Vai dar cheio Pra quem se deu isso aí, irmão? Parabéns Pra você É só pra fazer vida Com seus felicidades Com seus anos de vida Parabéns pra você Com seus anos de vida Com seus felicidades Com seus anos de vida É brinque 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 Não, eu não.